Pessoal, as pessoas estão me perguntando se o ato da Paulista, no dia 25, vai ser um ato seguro, se vai ter segurança para as pessoas, para as famílias que vão comparecer a esse ato. Porque uma característica bem diferente dos atos que são realizados por outros espectros políticos é que os atos da direita, eles tendem a ser atos pacíficos, com a participação de famílias, as famílias vão nesses atos, no final eles deixam tudo limpo, há uma grande diferença com muitos atos do MST, por exemplo. E vai estar segura essas famílias? Sim, a resposta é sim. Matéria do jornal Metrópolis, esquema de segurança em ato pró-Bolsonaro terá 2 mil agentes e drones. Cerca de 2 mil agentes das Forças de Segurança de São Paulo vão atuar em esquema de reforço para a manifestação prevista para este domingo, dia 25, em apoio ao ex-presidente Bolsonaro. O ato busca mostrar apoio popular ao ex-presidente após a mais recente operação da Polícia Federal, que investiga por uma suposta tentativa de golpe de Estado. Drones do sistema Olho de Águia e câmeras fixas e móveis também estarão disponíveis para o monitoramento de eventuais ocorrências. O patrulhamento terá reforço ao longo do percurso do ato. A medida também reforçará orientações a todos que precisarem se deslocar da região. Além de equipes do Comando de Policiamento da Região Central, o efetivo será composto por policiais da Força Tática, ROCAM, 7º BAEP, Batalhão de Choque da Cavalaria, Policiamento de Trânsito e Comando de Aviação da Polícia Militar. A coordenação da operação ser realizada no Centro de Operações da PM, Copom, onde também estarão presentes representantes de outros órgãos, como secretarias municipais, guarda civil, a GCM, a Companhia de Engenharia e Tráfico, entre outros. Então, pessoal, vai ser um evento com toda a certeza, com toda a segurança, e aqui a segurança vai ser feita pelo Estado de São Paulo e pelo DERIT, que é o Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Então, tem muita gente pensando, nossa, mas vai ser a Polícia Federal que vai estar vigiando? Vai ser o Exército? Não, pessoal, não tem nada disso, tá? Tiveram até algumas matérias que foram veiculadas, dizendo que a Polícia Federal vai ter agentes infiltrados. Sabe, tudo isso é intimidador, isso não existe, tá? Um ato pacífico não faz sentido ter pessoas sendo monitoradas. Então, isso é aberrante, né? É uma aberração, então não faz sentido. Mas o que vai acontecer é que a segurança pública do local será feita por Tarcísio de Freitas, né? Pelo governo de São Paulo. E, enfim, esperamos que o ato seja bonito, gigante, e que seja democrático pela democracia, e que mostre a força da direita no Brasil, porque sem oposição não há democracia. Vamos lá, pessoal. Assustador isso aqui, tá? Matéria do ranking dos políticos. Governo quer reestatizar a refinaria vendida pela Petrobras. Sabe, eu tô vendo aqui a Venezuela em ação. Privatização aconteceu principalmente por conta de escândalos de corrupção e dos prejuízos anuais bilionários da companhia. Se for reestatizada a refinaria, pode voltar a ser moeda de troca em acordos políticos. É tudo que o PT quer, né, pessoal? Mas numa empresa que estará à disposição de políticos para acordos, troca de favores e tudo que já conhecemos e que acontecem em estatais. A ideia ainda deverá ser aprovada pelo Conselho de Administração da Petrobras e da própria refinaria. Até a questão da segurança jurídica aqui é assustadora. E assim, foi feito um negócio jurídico, foi privatizada, agora o governo vem na mão grande e fala, não, eu vou tomar isso de volta para o Estado, eu vou pegar isso de volta para o Estado. Sabe, isso é uma coisa pura cara de Venezuela. Então, isso assusta e assusta muito. E assim, investidores, quando veem isso acontecendo, ficam assustados. Fogem do Brasil, correm do Brasil. Então, assim, eu sou totalmente avesso à estatização, sou privatista mesmo, eu sou a favor da privatização, sou a favor da iniciativa privada, da livre concorrência, da abertura de mercados. Então, isso me assusta e me assusta muito. Vamos lá. Matéria publicada aqui, né? Crueldades do regime petista. Um ambulante, preso no 8 de janeiro, vira réu no STF, mesmo sem ter sequer um advogado constituído. A Defensoria Pública da União informou a Moraes que o homem vendia pulseiras em meio às manifestações. Pessoas simples, sem formação. É esse tipo de pessoas aqui, que o STF e que o governo Lula quer empurrar a goela abaixo, tentando te justificar que isso são golpistas, iam dar um golpe de Estado armado. Peraí, pessoal. Não faz sentido. Não faz o menor sentido você acreditar que isso aqui tem o condão, tem a cara de golpe de Estado. Então, assim, o discurso não colou. A maior parte da população não acredita nisso. Então, não pegou essa narrativa que o PT tentou emplacar. E até porque você vendo as pessoas que foram condenadas, você vê que não são as pessoas ligadas à guerrilha, como de outros partidos aí, né? Que eram ligadas à guerrilha, todos foram anestiados, tá tudo bonitinho, Lewis Led Soda comandando o país e alguns até com salários altíssimos em bancos internacionais. Muito diferente do que acontece com essas pessoas que nunca tiveram antecedentes, a maioria nunca pegou numa arma, a maioria evangélica, a maioria que foi pra lá, pra manifestação democrática, e virou uma baderna. Quem cometeu o crime, cometeu. Que responda pelo crime cometido e não por, sabe? Vamos dizer assim, peripécias jurídicas que são inventadas pra aplicar no caso aqui. Quem depredou tem que responder pela depredação do patrimônio público. Isso sim, isso eu defendo. Agora, convenhamos, né? Essa narrativa aí é um verdadeiro engana bobo, né? Outra questão. Impeachment do Lula. O pedido de impeachment do Lula soma 320 mil assinaturas em cinco dias. Pois é. A deputada Carla Zambelli, que tá encabeçando aí o pedido de impeachment contra o Lula, ela fez a coleta de assinaturas, que foi recorde, foi a maior de todos os tempos, né? De número de deputados, ou seja, superou a da própria Dilma Rousseff, que foi empichada, foi devidamente empuxada pelo Congresso Nacional. Isso até com chancela do Supremo Tribunal Federal à época. Só que a Carla Zambelli, ela também lançou uma plataforma e nessa plataforma, change.org, né? Change.org, ela pediu assinaturas para que as pessoas, você, cidadão comum, possa assinar o pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E tá sendo um recorde também de assinaturas, assim, em apenas cinco dias, já bateu 320 mil assinaturas. não houve uma ampla divulgação por parte da oposição, acredito que agora que vai começar a acontecer essa divulgação, mas assim, por um ou outro perfil, mais encabeçado pela Carla Zambelli mesmo, já bateu aí 320 mil assinaturas, mostrando que nas redes sociais, na mobilização, a direita é forte, e é por isso, é por isso, com toda certeza, que há um interesse tão grande da esquerda em regulamentar as redes sociais, tirar as redes sociais, tirar a liberdade das pessoas se manifestarem nas redes sociais. Tá certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Às quatro horas da tarde, a gente volta, e vamos ver se vai ter alguma manifestação, alguma coisa no sentido de orientação do próprio Bolsonaro ou dos articuladores do evento pra amanhã, dia 25, a gente vai estar noticiando aqui tudo que vai estar acontecendo pra vocês, tá bom? E a gente vai estar fazendo a cobertura completa aqui também, com todos os noticiários, com tudo que aparece aí sobre o evento de amanhã, que tem tudo pra ser gigante, tá certo? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e vejo vocês no próximo editorial.